Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores das igrejas Gerados Pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que Deus continue te abençoando, você e a sua família, recebendo graça para ser fiel. Venha sobre ti toda graça, toda bênção e toda vitória, dando a você um coração convertido, um coração quebrantado, apegado ao Senhor, um coração que ama ao Senhor, cada dia a mais, pela Graça. Um grande abraço. Jesus Cristo te ama e eu também, em Jesus. Aleluia, meu Deus, debaixo do sangue de Jesus. Estamos na dimensão do Senhor. Aleluia. A dimensão do que o Senhor é, sabe, pode e tem em nós. A tua presença em nós é um tesouro insubstituível. Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso, como Pedro e João podemos dizer o que temos recebido, isso nós podemos profetizar sobre a vida das pessoas e sobre todas as áreas das nossas vidas. Porque temos recebido e falamos, agimos como quem tem recebido. A nossa oração profética não é um blefe, uma fraude. Porque quando semeamos no Espírito, o Senhor confirma. Porque nada é maior que o Senhor em nós, Pai, nosso coração, tua presença. E nada é maior que a tua presença em nossa voz, em nossa oração, em nossos atos proféticos. O Senhor se move através das nossas orações. É o Senhor que nos inspira e é o Senhor que nos confirma. Por isso, a oração tem muita eficácia, muito fruto. Porque ela é algo produzido junto contigo. Fomos encontrados pelo Senhor e hoje somos casa de Deus, Betel. O Senhor habita em nós e a tua presença é que nos banca, nos confirma. É por isso que temos esta ousadia e esta certeza de que tudo que pedimos no nome de Jesus, em comunhão contigo, para a tua glória, temos o sim e o amém, como diz 2 Coríntios 1,19. A profecia que nós realizamos através das orações, são inspiradas pelo Senhor. Estão na tua palavra, no nosso coração e nossos lábios. Em Cristo, no Espírito Santo. A dimensão do Senhor, da fé, dos milagres. Aleluia! A dimensão da glória, a dimensão da graça, transbordante. Agora, Pai, cobre com o teu sangue a cada um dos nossos ouvintes. Perdoa-nos, Pai. Se é pecado, leva-nos ao arrependimento, sincero. Feche as brechas agora com o teu sangue, o inimigo não vai mais agir, não vai mais agir. Pai, onde havia ansiedade, agora haja fé. Onde havia preocupação, haja muito bom ânimo agora. Onde havia tristeza, haja alegria do Senhor, que é a nossa força. Onde havia doença, haja saúde, um corpo saudável, que ora por enfermos, eles também são curados. Onde havia enfermidade na alma agora. Nós dizemos que Jeová Rafa está tocando e essa pessoa está sendo curada da cabeça, os pés, corpo, alma e espírito. Todo o seu ser agora, tocado pela virtude ser a dor do Senhor. Onde a dor agora, nós paralisamos, como o Senhor falou com aquela figueira. E ela secou desde a raiz, não ficará nem raiz nem ramo. Onde houver uma dor, uma infecção, um tumor. Onde houver um inchaço, uma inflamação agora, acabou. Em nome de Jesus, nós sopramos sobre este corpo agora e esta alma, a saúde de Deus. A virtude, a unção que Ele esperasse a todo julgo. Reconstruindo todas as células, reconstruindo agora nervos, ossos, sangue. Agora, Senhor Deus, faz um transplante de órgãos em nome de Jesus, onde há um órgão infeccionado agora. Agora, essa medula produz sangue novo, sangue bom. Essa pessoa pode viver uma vida longa e saudável, ter paz, ter o teu xalão, ter a tua provisão, a tua prosperidade. Principalmente, um coração apegado em ti, um coração que te busca e tem sede e fome da tua presença. Que ama estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo. Essa virtude agora, Pai, que está em nós, no nome de Jesus. Nós liberamos sobre a vida dessas pessoas, desses lares, empresas. Essas pessoas estão orando conosco, Pai. Porque nós sabemos que tudo que estamos enfrentando, o Senhor já venceu na cruz do Calvário. Por isso, temos muito bom ânimo. João 16, 33. E nós já somos mais que vencedores. Aqui dentro, nós já vencemos. Porque flui de dentro de nós, rios de água viva. E aonde quer que esse rio passe, tudo viverá, Pai. Nada que é trevas vai permanecer. Nada que é do diabo vai continuar. Porque a tua administração começa agora, em nome de Jesus.